A Biblioteca Municipal de Foz do Iguaçu selecionou dezenas de exemplares que foram parte do projeto itinerante. A partir do mês que vem, vários livros estarão à disposição dos passageiros do transporte coletivo. Neste momento, os funcionários se dedicam a limpar os livros. Esses exemplares vieram da biblioteca de uma escola na Vila C, onde no ano passado, vândalos invadiram, destruíram e atearam fogo. Chegaram encaixotados, encaixas totalmente sujos, pisoteados. Alguns nós conseguimos recuperar, outros não. Muitos livros foram perdidos, mas o que conseguimos recuperar já nos dá muita alegria. Dos 5 mil livros da biblioteca, sobraram somente mil. São livros didáticos, romance, conto e história. Estou ajudando tudo que tiver da minha altura, o fácil possível, né? Porque o que eu quero é recuperar aquilo ali, que é a literatura, né? Para mim, é muito importante. Com um paninho molhado e muita dedicação, os livros ficam prontos para transformar a imaginação de um novo leitor. Alguns deles serão doados a escolas. Outros farão parte do acervo da biblioteca municipal. Depois dessa triagem, ainda sobraram cerca de 260 livros que precisaram ser baixados. Mas esses exemplares não serão descartados. Farão parte de um projeto, a Biblioteca Itinerante. A partir do mês que vem, quem costuma andar de ônibus do transporte coletivo vai encontrar um porta-livros como este daqui. E aí, é só escolher o que quiser ler. Na verdade, é primeiro tornar acessível o livro, né? Para o pessoal que esteja ali no ônibus, circulando pelo ônibus. E também provocar, vamos dizer assim, uma troca de livros entre a comunidade.